Então pode ir? Rabanada! Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Entrando nesse clima... clima. A gente já tem a língua presa. E hoje, já entrando no clima de Natal, eu vou ensinar pra vocês uma receita de rabanada saudável. Imagina, a gente vai ter um Natal, todo mundo junto, aquela coisa maravilhosa. E a gente vai estar sendo saudável ao mesmo tempo. Então se você quer aprender, vem comigo. Gente, essa receita é muito fácil, vocês vão ver. São pouquíssimos ingredientes. Inclusive, essa receita é vegana. Não foi de propósito, tá? Na verdade, é uma rabanada normal que leva leite, né? Vocês veem que eu não uso leite, leite em si, de vaca. E leva ovo também, mas não vai levar nada disso. Então vai sujar bem menos recipientes, vai ser bem mais fácil. A gente vai esquentar uma panela. A gente vai fazer toda a nossa misturinha aqui. Eu vou usar leite de amêndoas, mas poderia ser qualquer outro leite vegetal. É porque eu tenho esse aqui. Aqui é leite de coco, que eu fiz caseiro. Não sei se vai ter suficiente pra uma xícara de amêndoas, mas aí eu completo com um leite de coco. Aliás, assim, não tem uma receita padrão, sabe? Não vai dar errado. Você vai fazer também do teu gosto. Vou completar aqui, então, com o que eu tinha de leite de coco. Eu vou usar uma colher de sopa de néctar de coco. Poderia ser também mel ou melado. Eu ainda vou completar com adoçante. Mas por que eu tô botando o néctar de coco? Porque ele vai fazer a nossa rabanada ficar mais caramelizada, né? Porque o que carameliza é o açúcar. Esse adoçante que eu vou usar, que por exemplo é o xilitol, ele não carameliza as coisas. Mas eu fiz um curso de receitas, de culinária saudável, em que me falaram de um adoçante que carameliza. Que é o... Oxi, calma. Esqueci. Mas enfim, a Essentia, que é uma marca que tem vários produtos naturais, ela tem uma misturinha de adoçantes que leva xilitol e leva esse adoçante. Que é uma misturinha incrível, inclusive. E usavam muito nesse curso, porque ele carameliza. Então dá pra você fazer várias receitas. A mistura só com esse néctar de coco já fica escurinha. Poderia ser também mel ou melado. Mas eu prefiro o néctar de coco, porque ele tem um índice glicêmico menor. A absorção desse açúcar é mais lento. E aí eu vou completar com adoçante. Mais ou menos meia xícara. Ou menos. Também vai depender um pouco do teu paladar. Vou botar menos de meia xícara. Vou colocar também um pouquinho de canela. Isso é óbvio. Mais ou menos, assim, meia colher. Vou misturar. E vou usar mais ou menos uma colher de amido de milho pra engrossar um pouco a nossa mistura. Que é um segredinho também pra formar uma crosta. E aí eu vou esperar engrossar só um tiquinho. Não precisa também ser tanto. Ó gente, já engrossou um pouquinho. Não precisa ser tanto não. É só pra não ficar completamente líquido. Vamos apagar o fogo. E aí a gente precisa esperar esfriar. Tá? Pra não queimar, não murchar muito o pão. Lembrando também, quando esfria, engrossa mais um pouquinho. Então vamos esperar esfriar. Daqui a pouco a gente vai continuar aqui. Ó gente, então agora já esfriou. Nós vamos molhar nosso pãozinho cortado em rodelas, assim, transversais. Pode ser qualquer pão que você queira. Prefira um que seja mais saudável. Pode ser até o pão de forma sem glúten que tem aqui no canal, que eu vou deixar o link no iCard. Tudo bem, ele não é redondinho, né? Mas vai ficar tão gostoso quanto. Mas pode usar o pão da sua preferência. Pelo menos também a nossa mistura já vai ser saudável, sem açúcar. Então compensa já bastante. A gente molha o nosso pão aqui dentro. Deixa absorver bem esse líquido. Pra ter lá no interior, né? Só não pode também deixar o pão se desfazer. Deixa eu ligar logo a frigideira. Você pode botar um pouco de azeite de oliva, de óleo de coco, manteiga, o que você quiser. Só pra dar uma untada. E aí, coloca o pão aqui dentro. Inclusive, gente, vocês me pediram muito receitas de Natal. Eu não tenho tantas receitas de Natal ainda aqui no canal. Eu tenho essa rabanada. Eu tenho também um chocolate quente que é muito comum lá no Peru. Que eles chamam de chocolate navidenho. Que inclusive esse chocolate quente você pode comer em qualquer época do ano. Comer não, né? Beber em qualquer época do ano. E pode ser gelado também, gente. Porque depois que esfria, fica parecendo um danete. Fica muito gostoso. A torta de limão vai ser incrível. Vai arrasar no Natal. Se for aquele Natal que cada um da família leva uma coisa, você vai arrasar com a torta de limão. Porque o feedback de vocês tá incrível em relação à torta. E vocês podem fazer também no sabor que vocês quiserem. Vocês podem substituir o limão por outra fruta, por chocolate. Teve uma seguidora minha que pegou a massa da minha torta de limão e botou uma mistura com a minha Nutella saudável do canal dentro. Eu repostei. Todo mundo tá querendo que eu faça aquela versão. Até meus amigos, tá? Estão falando, Thaísa, tem que fazer aquilo que a seguidora fez. Ah, o salpicão. Tem um salpicão saudável aqui no canal. O salpicão a gente come bastante no Natal e no Ano Novo, né? Então acho que vocês vão gostar. E agora, que a gente já grelhou os dois lados, é só servir. E é isso, gente. Tá pronta a nossa rabanada. Que a gente ainda pode colocar um pouquinho de canela por cima. Até pode fazer uma misturinha de canela com o xilitol triturado. Porque o xilitol tem um grãozinho mais grossinho. Você pode dar uma triturada no liquidificador. E ó, vai ser feliz. Prontinho, gente. Espero muito que vocês gostem. Me marquem lá no Instagram. Curtam esse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. E compartilhem essa receita com a família inteira. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E Feliz Natal. Já esqueci. Feliz Natal. Mate. Mate. Você tem a porta. Mate. 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 Bebida. Tem não? Eu vou pra sério. Tá. Tu não sabe o que é mate? Sei, eu entendi. Mate, tipo, em pó. Eu achei estranho. Eu ouvi errado. É que ainda mais eu falando se tem... É, entendi. Eu falei, tem mate em pó.